Música Boa noite pessoal, paz, sou o profeta Daniel, a gente está iniciando uma série de podcasts com o nome Luz Profética. A ideia desses podcasts é nós compartilharmos a Palavra de Deus de uma maneira mais informal, como uma conversa. O Ministério Profético entendeu que essa seria a melhor forma para que as pessoas não precisassem se deslocar até a igreja no meio de semana, que é sempre muito corrido e é uma maneira mais descolada e mais moderna, vamos colocar assim, de compartilhar e comunicar a Palavra de Deus. Hoje a gente está aqui com a profetisa Thalita, também conhecida como Mirmã, para quem não sabe, Mirmã Caçula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arrependimento e eu queria cumprimentar aqui Mirmã, tudo bem? Oi Dani, oi pessoal, tudo bem? Prazer enorme de estar aqui iniciando e é isso aí, vamos seguir. Então a gente vai startar aqui esse podcast sobre arrependimento e eu quero já mandar de cara uma pergunta para ela. Como Thalita, para você funciona o arrependimento? Porque assim, muita gente pensa que arrependimento você só vai lá, chora dois minutos, vai lá na frente quando o pastor apóstolo chama. Mas como que é de verdade isso para você, no teu particular, como é que funciona? Dani, para mim, arrependimento é uma mudança drástica de atitude. Para mim, eu vou dar um exemplo, para mim o que significa arrependimento. Arrependimento para mim, Dani, é você estar num caminho, você está seguindo nesse caminho. E esse caminho é um caminho errado. O Espírito Santo vai até você e fala com você. Fala, Thalita, você está errado nisso, naquilo, em outra, em outras coisas. E eu reconheço, eu reconheço e as palavras do Espírito Santo geram em mim um temor, uma tristeza. Com isso, faz com que eu mude completamente a minha posição, mude completamente o meu caminho. Então, para mim, arrependimento é isso. É você mudar drasticamente a atitude que você tem tomado. Boa, mas vamos lá. Precisa ir mais fundo nesse negócio aí. Claro, vamos embora. Como que, para um cristão hoje, como que ele poderia fazer para aplicar isso na vida dele? Não sei se você tem um testemunho para exemplificar, um texto da palavra, mas como que uma pessoa normal, tipo eu, por exemplo, como que eu aplico isso que você falou na minha vida? Olha, Dani, vou contar sim um testemunho. Na Bíblia, as grandes pessoas, os grandes personagens, eles expõem os seus pecados. Então, hoje a gente está aqui falando sobre arrependimento e nada mais justo do que eu falar um testemunho meu sobre isso. Algumas pessoas me conhecem e sabem que eu sempre cresci em um lar cristão. E eu sempre frequentei a igreja. Frequentei aqui a Bethlehem. Eu estou aqui em torno de 20, 21 anos, se eu não me engano. E chegou um certo tempo na minha vida que eu estava acostumada com tudo. Eu vinha para a igreja por obrigação. Eu estava atolada em pecados. Atolada em pecados. Pecados, até pecados que eu já tinha largado no meu decorrer da minha vida, eu voltei a praticar. Eu cantava no louvor. Eu cantava no louvor, por incrível que parece. Mas chegou até o momento que eu fiquei tão triste com situações que estavam ao meu derredor, que até a coisa que eu mais amo fazer, que é adorar, eu parei. Então, eu estava muito triste, muito triste, muito desgostosa da vida. A minha vida em si cristã já não tinha. Eu estava realmente atolada no pecado. Certo dia, num domingo, em casa, nós temos um costume de fazer cultos na parte da manhã. E meu pai me chamou, Thalita, vem, vamos orar. Eu falei assim, ah pai, eu não estou com um saco. Eu não estou com um saco para orar. Hoje, eu falando isso, e eu me lembrando dessa situação, meu espírito dói. Meu espírito dói. Porque eu fico pensando como eu pude tratar o meu Deus dessa forma. Bem, eu desci, eu obedeci o meu pai. Eu desci, fui para o culto. E nesse culto eu fiquei em silêncio, meu pai orando. Meu pai sabia que tinha algo errado. Porque eu sempre fui muito ativa na igreja, eu sempre, sabe, gostei muito de participar. Pá, então ele sabia que tinha algo errado na minha vida. E ele sempre fazia o quê, né, pai assim, né, pai vê quando o filho está meio triste. O pai vê quando o filho está meio desgostoso e chama para perto. E ele me chamou para aquele culto. E eu ouvi as orações dele, e eu só falei assim para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso que você fale comigo hoje. Eu preciso ouvir a tua voz. E eu fiquei em silêncio, esperando uma resposta do Espírito Santo. O Espírito Santo falou audivelmente no meu ouvido. Audivelmente. Se consague para mim por sete dias. Eu, ok. No dia seguinte, naquela época eu trabalhava em período integral, período normal, né, integral. Eu voltei do trabalho e eu fui ter um encontro com Deus. Porque você se consagra, você tem que estar, né, diante de Deus. Você tem que orar, você tem que buscar. E eu fui para o meu quarto ter um encontro com Deus. Eu falei assim, Deus, eu estou aqui. Eu com o meu orgulho, com a minha soberba, né, com o meu coração endurecido. Eu falei, eu estou aqui. O Espírito Santo, na hora, ele chegou e falou assim, eu não preciso de sete dias, eu não preciso de sete dias para restaurar a tua vida. Hoje, eu começo a te limpar. E eu senti como se fossem águas vindo, subindo no quarto. E eu comecei a falar assim, Deus, o que é isso? E eu só chorava. Eu só chorava. E Deus, o Espírito Santo, ele estava me limpando. Ele me limpava de dentro. Ele tirava tudo que era pecado, tudo que era amargura, tudo que era angústia, tudo que era pecado que eu praticava. Ele foi me limpando, me limpando, me limpando. E esse foi o primeiro dia. Eu terminei por ali, né. Eu falei assim, Deus, se tem mais, eu quero mais. No segundo dia, o Espírito Santo chegou e falou assim, hoje eu restauro teu ministério, pego o violão. Eu tinha mais de, se eu não me engano, mais de seis meses que eu não pegava no violão para adorar. Eu não pegava no violão para adorar. E eu não deixava ninguém pegar. Eu ficava assim, quem pega nesse violão? Eu ia lá e falava assim, larga meu violão, que não é para ninguém tocar. E aí o Espírito Santo chegou no segundo dia e ele falou assim, hoje eu restauro o teu ministério, pego o violão. Na primeira, a primeira acorde que eu dei, o Espírito Santo chegou e falou assim, hoje eu renovo tudo. Tudo na tua vida, tudo que foi perdido, eu esqueço. Hoje você faz novas todas as coisas. Todas as coisas, vai ser nova na tua vida. Unção nova, autoridade nova. Tudo, tudo fresco. No terceiro dia eu falei assim, o que eu faço, Deus? Você já me restaurou? Tem mais. O que tem mais para confessar? No terceiro dia eu só adorei. Porque eu só pude fazer isso, eu não pude fazer nada além do que adorar. Eu só adorei. No quarto dia eu só adorei. No quinto dia eu só adorei. No sexto dia eu só adorei. E no sétimo dia eu simplesmente me pus de cara ao pó. Porque eu falei assim, como você me ama a tal ponto, Deus? Eu, Thalita, pecadora. Eu, Thalita, mergulhada no pecado, mergulhada nas minhas angústias, mergulhada nos meus traumas. Como Deus? E Deus, ele é perfeito. Ele fez perfeito todas as coisas. Eu, nesses sete dias e até hoje, a passagem que vem na minha mente é, você quer vir até mim? Negue a si mesmo. Tome a tua cruz diariamente e me siga. Então, pra mim, arrependimento não é simplesmente algo que tem que ser numa posição, uma vez ao ano, uma vez na semana, não. É um arrependimento diário. É todo dia você pegar a cruz de Cristo. É todo dia você negar-se a si mesmo. E todo dia você está diante dele. Todo dia. Então, pra mim, é isso. O testemunho que eu tenho que dar, referente ao arrependimento, é o que eu vivi. É o que eu vivi. Não tem, hoje, ninguém, ninguém. Pode ser posição, pode ser uma posição de autoridade na igreja. Pode ser alguém que está chegando hoje. Se você verdadeiramente se entregar a ele, ele faz nova todas as coisas. Ele restaura tudo por completo. E eu falo pra você, Daniel, depois desse dia, dessa consagração na minha vida, a minha vida, ela mudou completamente em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu lembro que a gente estava no período de santa convocação, nesse período. E foi, se eu não me engano, a primeira santa convocação que eu me vi fora de participar. Isso me doeu muito. Eu cheguei e falei assim, como eu não estou adorando ao meu Deus? E no último dia, Deus é perfeito. Porque no último dia, eu pude me ajuntar com o pessoal da adoração e adorar junto. Até isso Deus preparou pra mim. Entendeu? E hoje eu falo que eu não fiquei fora de nenhuma. Hoje eu estou... E todos eu dou lá uma beliscadinha, eu participo. Tipo, turno, participo no beck. E aí vai, né? E Deus, ele é perfeito. Sempre. Perfeito. Sempre. Eu tenho uma última pergunta. Vamos lá. Vamos lá. A gente percebe que algumas vezes rola uma ministração na igreja e a gente percebe que algumas pessoas vão lá pra frente, choram, até demonstram um arrependimento, um quebrantamento, perdão. Mas a gente percebe que outras pessoas não. E nessas pessoas que demonstram um quebrantamento, a gente começa a conversar, começa a acompanhar, e a gente percebe que algumas realmente demonstram uma mudança. Só que outras não. Por que que isso acontece? Olha, Dani. Eu vejo que existem barreiras. Barreiras da própria pessoa. O orgulho é uma dessas barreiras que fazem com que a pessoa não se incline. fazem com que a pessoa simplesmente não absorva aquilo, né? Ela se acha que não é pra ela determinada coisa, determinada administração. Ela acha que... Olha, eu não vou lá na frente. Esse lance de se arrepender não é comigo. Ai, olha... Só Deus... O que a gente mais ouve é... Só Deus sabe. Só Deus sabe como que é a minha vida. Realmente, Deus sabe como que é a tua vida. Porque, na verdade, a pessoa, no próprio comportamento, a pessoa demonstra que ela não tem uma vida com Deus. Que não tem um arrependimento diário com Deus. O que eu acho é que as pessoas precisam quebrar um pouquinho o orgulho. Se derramar mesmo, quebrar os paradigmas, mostrar pra Deus as suas mazelas, mostrar pra Deus os seus pecados, mostrar pra Deus tudo o que tem impedido do teu fluir. Porque é tão bom servir a Cristo. É tão bom ter uma vida, sabe? É feliz. Uma vida cheia da presença de Deus. O mundo conhece... O mundo conhece alegria passageira, eu falo. Alegria passageira. Porque a pessoa tem dinheiro hoje e ela tá feliz. Quando amanhã a conta bancária tá zerada, ela tá numa tristeza a ponto de se matar. Nós não. Nós temos uma alegria e nós queremos um Deus que nós servimos. Nós queremos que Deus pode fazer todas as coisas. Nós queremos um Deus que é dono do ouro e da prata. Nós queremos um Deus que restaura tudo, que faz tudo. Nós queremos um Deus do impossível, que faz as coisas impossíveis se tornar impossíveis. Então, o nós, nós que somos verdadeiramente filhos e sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, pode passar a luta. Né, não? Pode passar a tribulação que for. A gente bambeia. Sabe quando a gente fica no barco? A gente foi lá pro Raiado Cabo, a gente viu como que é horrível ficar num barco. A gente fica lá naquele balanço do barco que é enjoativo. A gente balança, mas a gente não cai porque a gente crê no Deus do impossível. Amém. Nós cremos num Deus que faz novas todas as coisas. Então, é por isso que eu falo, Dani. Precisamos dar galho orgulho. Precisamos nos abrir completamente pra Deus. Pra que Ele faça a boa e perfeita obra nas nossas vidas. Só foi possível na minha vida acontecer isso quando eu me mostrei pra Deus. Deus, eu simplesmente fui lá e falei assim, Deus, eu sou isso. Olha, os meus pecados são esses, eu tenho passado por isso, por essa situação. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei incrível. O construir é de Deus, o desconstruir também. Porque a partir do momento que a gente se desreconstrói, a gente fica no pó, a gente sabe, a gente reconhece que a gente, que nós não somos nada. Aí é que Deus se faz perfeito na nossa vida. Amém. Então, é isso que eu tenho pra falar hoje. Amém. Eu queria, puxa, te agradecer. Foi uma conversa muito boa. Eu queria saber se você tem alguma palavra pra gente encerrar, pra você abençoar as nossas vidas. A palavra que eu tenho hoje pra dizer pra cada um é não desista. Não desista, não é tempo de desistir. Eu sei que tá pesado. Eu sei que estamos passando por lutas em todas as áreas das nossas vidas. Eu sei, mas o grande eu sou está à nossa frente. O nosso Deus, ele está ao nosso lado. Parece que nós estamos cercados, mas Deus está ao nosso território, ele está cercando nós. Então, não há tempo de desistir, não há tempo de voltar pra trás, não há tempo pra olhar para os lados, mas sim pra prosseguir para o alvo. É tempo de vivermos o melhor dessa terra. É tempo de vivermos aquilo que Deus tem pra nós. Chega. Chega de olhar pra trás. Chega de viver de passado, de glória do passado. Não. É tempo de prosseguirmos. É tempo de levantar as mangas e trabalhar. É isso que eu tenho pra dizer. Amém. É isso aí, pessoal. Eu te vou encerrar por hoje. Agradecer a sua presença aí do outro lado. Compartilha aí com quem... Todos os seus contatos. E semana que vem tem mais. Deus abençoe. A paz. Tchau, gente. Deus abençoe. Compartilhe. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto